Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia, como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Não pare, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede E volte para o mar Vou te esperar Vou te esperar No mar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou Eu vou te parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar, filho